Salve, salve, rapaziada! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Catazinha aqui, bora de dicas para Libertadores aí no Rei do Pitaco. Então vem comigo, assiste esse vídeo aí até o final e se você gostar, é claro, do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreve para mais dicas. Tamo junto, bora lá! Então vem comigo, bora lá falar de Libertadores, três jogos na noite desta terça-feira, né? Começando ali às 19h, lembrando que o mercado do Rei Pitaco fecha sempre um minutinho antes ali, às 18h59. Então a gente tem ali Argentinos Juniors contra Fluminense, tá? Lembrando que a gente vai ter as escalações desses dois times aí, isso nos ajuda ali, né? A gente não perder jogadores e nos auxilia também a fazer um antinegativo. Às 21h a gente tem Bolívar contra Atlético Paranaense jogando na altitude, tá? Esse jogo a gente não vai ter as escalações, né? Aliás, os dois últimos jogos aí a gente não vai ter as escalações. Pode ser que o Rei Pitaco abra ali uma sala com apenas esses dois jogos aí, tá bom? E fechando a rodada a gente tem esse jogaço de bola entre River Plate, jogando lá no Monumental. Agora novo estádio com capacidade para muita gente, realmente vira um caldeirão. E o River tem se dado muito bem lá quando joga em casa. Difícil de ser batido, realmente vai ser um dos jogos assim mais duros aí dessa Libertadores. Eu creio que se o Inter não tomar cuidado pode acabar ali, olha, perdendo a classificação ali. Lembrando que são jogos de 180 minutos, esses são os jogos de ida, né? Lembrando que tem os jogos da volta, então a análise é feita em cima de tudo isso, né? Alguns times ali, principalmente os brasileiros que vão visitar essas equipes ali, vão tentar fazer de tudo, né? De não saírem ali com o placar muito alongado para não conseguir depois reverter em casa, tá? Porque, por exemplo, o Bolívar jogando na altitude é muito forte, né? Fora de casa, o time já se compromete um pouco. Então, para o Atlético Paranense seria interessante, né? Não tomar muitos gols, né? Não deixar o time mandar totalmente na partida. Assim como é o River Plate, né? Eu acho que o jogo com questão de maior segurança ali é a questão do Fluminense. Só que a Argentina Júnior também é uma equipe muito difícil de ser batida dentro de casa, né? Na primeira fase estava no grupo do Corinthians, inclusive se classificou ali junto com o Independiente Del Valle, deixando o Corinthians de fora e foi lá na casa do Corinthians e venceu lá dentro. Então é uma equipe muito forte também. River Plate Internacional ali para fechar. O Internacional vive um momento bem conturbado, né? Um momento bem ruim. A equipe perdeu na última rodada do Campeonato Brasileiro para o Cuiabá dentro de casa. Mesmo trocando de técnico ali, o Cudê ainda não conseguiu vencer. Então liga o sinal de alerta ali. Se liga, hein? Então vamos lá. Vamos montar os nossos times. Mas antes de montar os nossos times, queria te passar algumas informações aqui bem importantes. A primeira delas, vou te pedir para você me seguir aí nas redes sociais, ou seja, nas outras redes sociais. É claro que é muito importante que você se inscreva aí no canal para não perder nenhum conteúdo, né? Tem conteúdo aí diariamente para vocês, tanto para Cartola, para Rei do Pitaco, né? E muito mais. Então segue a gente aí aqui no Instagram. E aí eu já queria te mostrar aqui de antemão, galera. Olha só. Temos aqui, né? O nosso time ali do Cartola foi muito bem, né? Já o terceiro mês seguido ali, indo muito bem. Mas é sobre isso aqui que eu queria falar, galera. Olha só. Mais um sócio lucrativo aí no último final de semana. Esse daqui, né? Porque foi o maior lucrativo ali do final de semana, né? Ficou em terceiro ali na Liga dos 150 mil do domingo premiado. Então, galera, aproveita aí a promoção, aproveita o nosso plano de sócio, né? Os links estão na descrição aqui desse vídeo, né? Vai lá, acessa aí, compra e adquire o nosso plano, porque realmente você vai ter dicas extras, exclusivas, análises, estatísticas e muito mais ali. Fora a audioanálise ali, né? Dos nossos especialistas falando pra você onde que você deve apostar. Vai te mandar os times, as sugestões de times. É óbvio que os times são sugestões, como eu estou falando aqui, mas são boas sugestões ali que vão te dar um caminho da lucratividade, né? Principalmente a longo prazo. Então, acessa lá, clica agora no primeiro link da descrição e eu vou te mostrar mais um pouquinho do nosso plano de sócio aí, né? Se você quiser adquirir, tem a opção ali de R$29,90 e tem a opção de R$89,90 ali e você adquire no R$29,90, você fica ali durante o mês, né? Faz o teste, se gostar, pode renovar. R$89,90 é até o final da temporada, ou seja, até o final do ano, até 31 de dezembro aí desse ano. E vai ter acesso indiferentemente, né? Tanto pra Cartola, Rei do Pitaco, vários campeonatos ali no Rei do Pitaco, todos os times prontos ali na palma da sua mão e muito mais, beleza? É só clicar no primeiro link da descrição e adquirir. E olha só, supertop3.bet, a nossa casa de apostas, a nossa parceiraça aqui do canal, né? Várias vantagens aí pra você que quiser se cadastrar. Vou deixar o link na descrição também desse vídeo, né? E também no primeiro comentário afixado. O que você tem que fazer? É só ir lá, clicar no primeiro link, faz seu cadastro, faz as suas apostas lá, faz seu primeiro depósito, o primeiro depósito é dobrado. Sem contar que tem cashback ali pras pessoas que apostam bastante ali nessa banca virtual aqui, né? Você pode entrar no grupo também, fazer ali junto com o cambista, tá? As suas apostas. E tem também sorteios semanais aí, três sorteios semanais aí pra você, né? Conseguir recuperar a sua banca aí, até quem sabe aumentar a sua banca, beleza? Link na descrição e o primeiro comentário afixado. Bora lá montar os nossos times, tamo junto! E vamos lá, galera, já estamos aqui no nosso aplicativo do Repetaco, valendo 100 mil aí, né? Esses três jogos de hoje da Libertadores. Uma pena que os jogos da Sul-Americana ali foram divididos em salas únicas, né? Mas tem premiação também, você pode estar jogando. E se você quiser ter acesso a dicas da Sul-Americana, da Série B, que tem hoje aí também, da Liga Scup, da Copa do Mundo Feminina, todas estão lá no nosso plano de sócio, tá? É só clicar lá, já tem dicas lá pra vários campeonatos, né? Eu vou trazer aqui da Libertadores, mas se você quiser ter acesso a mais dicas, todas estão lá no nosso plano de sócio, conforme eu falei pra vocês aí. Vamos lá, galera, eu vou começar aqui com o nosso primeiro time. Galera, os melhores SGs, logicamente, aqui são dos mandantes, né? Um Bolívar jogando na altitude. Só que esse Atlético Paranense não é um time todo bobo, né? Aqui a questão da altitude é muito forte, né? É uma questão que penaliza as equipes adversárias. É tanto que o Bolívar ali, se você pegar os últimos, sei lá, cara, quase um ano de jogos ali, eu fiquei até analisando, né? O Bolívar perdeu três partidas, cara. É muito pouca coisa, né? Nessa temporada aí, se eu não me engano, na Libertadores, ele perdeu um ali pro Sport Cristal. Foi um jogo louco, um jogo totalmente adverso. E outra coisa, ainda tem um dado importante aqui, né? Essa equipe do Bolívar pegou o The Strongs, que é outra equipe que é acostumadíssima com a altitude e tomou 3x0 no lombo, né? É outra equipe que joga na altitude também, que traz dificuldades. Por exemplo, o River Plate, só pra você ter uma ideia, o River Plate jogou contra o Bolívar e contra o The Strongs e perdeu pros dois na altitude, né? O Palmeiras foi jogar contra o Bolívar e perdeu também, né? Não conseguiu vencer. Fora de casa, o Bolívar e a altitude, né, já não comanda, porque é uma equipe tecnicamente abaixo. Mas a altitude ali vai atrapalhar bastante o Furacão. Só que o Furacão jogando como visitante é um time muito forte, né? Tem marcado gols ali, apesar de não ter conquistado tantas vitórias assim. Mas é um time que vai fora de casa e consegue atrapalhar ali minimamente as outras equipes. Então daria um certo favoritismo aqui por Bolívar, né? O SG do Bolívar aqui, mas eu acho que esses times brasileiros vão tentar segurar o máximo aí. Então o SG dos times brasileiros também vale a pena ali pra quem quiser arriscar. River Plate, o jogo mais favorável aqui é o do River Plate, né? O Internacional vive um mau momento. Só que o Internacional, se soubesse defender muito bem, leva esse jogo aí no 0x0 pra casa, tá? E quem sabe até mata esse jogo no contra-ataque. Eu sei que é muito difícil. Eu acho que é o jogo mais difícil aqui pra equipes brasileiras. Então é um jogo ali que tem que tomar cuidado. Qual o problema do Fluminense? O Fluminense é o momento. O Fluminense não vem conseguindo marcar gols. Se você pegar os últimos jogos fora de casa do Fluminense, o Fluminense praticamente não marcou gols. E ainda perdeu ali oito partidas, se não me engano, empatou um. Então é muita coisa. Um péssimo visitante o Fluminense. Ah, mas o nível técnico do Campeonato Brasileiro pro Argentino, o Campeonato Brasileiro é muito maior. O nível técnico ali, tá certo? Eu entendo. Assim como o Campeonato Boliviano ali. Mas essas equipes são copeiras, são equipes muito fortes, né? O Argentino Júnior aí já deu trabalho ali, já mostrou que é uma equipe qualificada. Beleza? Então o que eu vou fazer, galera? Pelo momento do Inter, por estar fazendo poucos gols, eu vou aqui com o SG do Rive. Poderia ir com o do Argentino Júnior, né? Porque o Cano, quando está em péssima fase, o Fluminense sofre bastante. Apesar dele ter feito aí desencantado mais uma vez, né? Que a cada quatro, cinco rodadas ele faz um gol, né? No começo da temporada o homem estava voando. Então vamos deixar de enrola e vamos lá, vamos montar o nosso time. Vou com a defesa aqui do Rive. Jogando em casa. Equipe muito forte, com apoio do seu torcedor, né? Não à toa aí campeão argentino. O Campeonato Argentino acabou. Acabou sendo eliminada ali, né? Na Copa da Argentina, se não me engano, né? Mas a equipe ainda assim muito forte. Então eu vou colocar aqui a defesa do River Plate. E aí vamos tirar os filtros aqui e vamos escolher os nossos meios. Gosto muito do John Ares. Está voando, está numa fase impressionante. Então pensando aqui no time que pode ter uma certa vantagem ali dentro dos brasileiros. Colocar aqui o John Ares. Arturo Vidal, Carlos de Pena, né? Tem um Dela Cruz ali, né? Um volante que chega um pouquinho mais à frente. É um cara bem interessante. Eu gosto muito mais do Ezequiel Barco. Ele joga praticamente como um ponta, né? O Enzo Pérez aqui também. O Rodrigo Aliendro, né? Apesar de ser um volante. E esses meias do River ali são meias que chegam muito à frente. Gonzalez Metili, né? Apesar das pontuações estarem ruins aqui, é o cara que comanda ali esse meio de campo, né? Que vai trazer mais habilidade. Vai chegar com a bola no ataque. E aí esses times, os de fora, principalmente, né? O River Plate, o Bolívar e o River. O que eles têm que fazer? Tem que fazer vantagem. Porque quando chegar aqui no Brasil, eles vão ter muita dificuldade. Assim como os times brasileiros vão ter dificuldade na casa deles. Então, os times vão pra cima, né? Claro que não vão se expor monumentalmente, né? Vão se expor, assim, ao ponto de acabar perdendo o jogo ali. Pra reverter fica difícil. Mas eles vão pra cima. Gabriel Villamil, gosto bastante. Nath Fernandes, velho conhecido nosso aqui. Jogou no Atlético Mineiro. A Lima e Martinelli, né? O Lima não vive uma fase muito boa. O Franco Moyano e Alan Rodrigues ali são ótimas peças também. Eu gosto muito do Maurício, tá? Eu vi que o Maurício tá relacionado pro jogo e pode acabar jogando. É um cara ali que é uma peça, vamos dizer assim, como se uma espécie de Coringa, né? Tem jogos, ele faz bons jogos. A gente já viu isso, né? Tipo, sair do banco, meter 18 pontos contra o Flamengo no Brasileirão. Sair do banco ali e fazer ótima pontuação na própria Libertadores, fora de casa. É um cara que tem esses momentos de lua aí. Então, eu vou acabar colocando ele aqui no antinegativo. Tem um Bruno Henrique ali, né? Que chegou há pouco tempo. Também pode jogar aí. Eu vou fechar com... Cara, eu te confesso que eu gosto muito do Gonzalez Metili e do Gabriel Villamil aqui, né? Que é um dos melhores meias ali. Mas eu acho que sem meia do River, cara. Não sei. Não sei. Pode ser interessante. Pensando que vai segurar o SG e não fazer gol. Pode ser interessante. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Aí a gente coloca aqui o Gabriel Villamil ali, né? Opa, eu fiz besteira, né? Por que que eu estou colocando aqui o Maurício? Não tem como, né? O Maurício só se for em outro SG, tá, gente? Só se for em outro SG ali. Em outro SG, coloque, tá? Então, cuidado com isso aí. Quase, quase, quase. Ainda bem que eu percebi aqui. Então, faço o antinegativo. Aqui, Lucas Beltran, né? Gabriel Ávalos. Rony Fernandes. Patito Rodrigues, né? Patrício Rodrigues. Patito Rodrigues. Já jogou aí no Brasil. Pablo Solari aqui, ó. Ótimo, interessante também. Já vamos colocar aqui, né? Salomão Rondão, né? O que mais tem é atacante nesse River aí. Do que tem de atacante, meu Deus do céu. Tá escrito no GB. É muito atacante. Roque, cara. Vitor Roque, eu acho que tem tudo pra ir bem, hein? Mesmo sendo na altitude. É um cara que tem muito, é... Muito fôlego ali, né? É um jogador jovem. E aí eu vou colocar o Gabriel Ávalos aqui no banco, né? Pablo Solari. O Lucas Beltran. Lucas Beltran é um centroavante. O Solari ali tá em dúvida, né? Praticamente é sempre assim, né? Sempre em dúvida ali. O que eu posso fazer é colocar alguém também aqui, o Nath Fernandes. Pode ser, né? Que a gente poderia fazer aquilo que a gente tava pensando ali. Que é colocar o Nath Fernandes, aproveitar que ele tá em dúvida. Que aí a gente ganha um jogador. E coloca ali o Gabriel Villamil. Fica interessante. Gostei bastante do time, né? Dois jogadores ali de times brasileiros. Aproveitando os times estrangeiros aí que vão jogar contra os brasileiros, né? Devem tentar fazer ali o máximo de gols pra tentar fazer o resultado pra quando chegar aqui. Porque lembrando que esse River aí, por exemplo, foi goleado pelo Fluminense, né? Teve a ponto de não se classificar ali na Libertadores. Também perdeu fora de casa pro The Strongs. E aí só se recuperou nos três últimos jogos, né? Só se recuperou nos três últimos jogos. Claro, tava disputando o campeonato da Argentina ali também, né? Teve esse momento aí. Então, fique ligado. Tá certo? Tamo junto. Vou fechar aqui, galera. Se você gostou do time, vou deixar na tela aí pra vocês. Dá pra jogar dobro nada com três jogos. Joguem também. Joga as ligas pequenas também. É muito importante. Feche todos os SG se você tiver mais banca, né? Eu repito. Por isso que é bom você assistir o vídeo até o final, né, galera? Que eu fiz a análise dos jogos. Fala o que você tem que fazer aí. Muita gente só pega ali, copia o time e fala assim. Ah, perdeu o SG. Acabou. É claro, né? Tem que pegar as análises como um todo, né? Tem que fazer de tudo um pouco ali. Tentar fechar mais SG. Ah, mas eu não tenho banca pra fechar vários SG. Então, vai montar sua banca primeiro. Vai jogar as ligas pequenas, as ligas dobrunadas. Assim que você montar uma banca, né? Você tenta jogar nas ligas maiores, né? E assim por diante. Tem uma banca maior? Então, fecha a maioria dos SG ali. Porque se é Libertadores, pode acontecer de tudo. Assim como o Brasileirão também. Assim como outras competições, tá? É claro que umas com maior possibilidade, outras com menores possibilidades. Por exemplo, se eu tenho ali uma banca de 100 reais pra apostar na Libertadores hoje, o que eu vou fazer? Eu vou colocar pelo menos duas, dois SG ali dos mandantes, né? Pelo menos um dos visitantes. Então, eu pego seis, mais três, dá nove. E vou montar aquele time kamikaze ali. Aquele time bem louco ali. Um time pensando em não SG, por exemplo. Pode ser. Você pode usar essa estratégia. Você pode usar uma estratégia kamikaze mais ainda, né? Que muita gente pode utilizar. Utilizar somente duas defesas. Fazer cinco SG de cada um e mesclar do meio pra frente. Tem isso também. Existem várias maneiras aí de você estar jogando o Rei do Pitaco, né? Então, eu só tô te passando algumas. Se você quiser mais dicas extras e exclusivas, claro, tem o nosso plano de sócio. Então, vem com a gente. Deixe seu like se você gostou desse conteúdo. Se inscreve no nosso canal. Comenta aí embaixo quais são as suas dúvidas para a rodada da Libertadores. Vem conosco. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo.